Está conosco, esteve mais cedo e está de volta agora, é o professor Marco Antônio Vila, finalmente a novela chegou ao fim, né professor? Finalmente, eu acho que o que acabou ocorrendo, eu acho que a decisão do desembargador Tom São Flores foi brilhante, eu li, está corretíssimo, quer dizer, o desembargador petista, que é petista e no momento é desembargador, mas nunca deixa de ser petista, era uma grande falácia. Nada tem a ver o processo eleitoral com a condenação que ele teve, ele foi condenado, não custa repetir, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, isso é uma coisa, e está cumprindo pena, em regime fechado, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão, isso é uma coisa. Fazer uma relação entre o Lula, o cidadão Lula, o presidiário, com a questão da pré-candidatura, isso não existe. Então, o NEM da Rocinha, se quiser ser candidato, vamos libertar o NEM da Rocinha, o Fernandinho Biramara, ou seja, todos aqueles que cumprem inicialmente as disposições legais, como por exemplo, só pode ser candidato quem tem filiação partidária, Então, nós vamos libertar quantos aí para fazer a campanha? Isso não existe, são coisas radicalmente distintas. Foi uma estratégia montada pelo PT, com antecedência, foi uma tentativa de golpe, montado com os advogados, três advogados, petistas de carteirinha, bastante conhecidos, articularam com o desembargador, esperaram um momento que ele fosse para o plantão, quando fosse divulgada o plantão, e ele estivesse no plantão, isso é divulgado com antecedência, como sabemos, eles esperaram o desembargador assumir o plantão para ir entrar com a solicitação. O desembargador já tinha pronta a sua decisão de 30 páginas, já estava pronta, inclusive citando toda a jurisprudência, aquilo não se faz da noite para o dia, já estava pronta. Ao fazer isso, eles imediatamente comunicaram à Polícia Federal. A grande questão é que os dois problemas nesse fracasso desse golpe, e ainda bem, de um lado, a Polícia Federal foi muito cuidadosa, porque existe um protocolo, e um dos entrevistados, inclusive, nos disse bem claro sobre, em casos como esse, independente de ter o Lula ou qualquer outra pessoa, precisa passar por um exame de corpo de delito, precisa ver se não tem outras condenações, etc, etc. E também a ação do juiz Sérgio Moro, tal que interrompeu essa tentativa golpista. Voltou, continuou o desembargador do PT, que foi durante 19 anos filiado ao PT, que serviu o PT fielmente, né? E que agora encobre a estrela com a toga, tal, mas continua sendo petista. Entrou com um outro despacho, contraditório ao do juiz Sérgio Moro. Aí entrou, foi fundamental, a entrada de Gebraneto, ou seja, que é o juiz natural do caso, ou seja, ele é o relator do processo, foi o relator do processo na oitava turma, tal. E que disse uma coisa muito corretíssima. Afinal, a questão era dele, e no despacho final do desembargador Thompson Flores, isso fica muito claro. Quer dizer, a tentativa golpista, petista, fracassou. Agora é importante lembrar, e logo saberemos nos próximos dias, que isso envolvia muita coisa. Como, por exemplo, esse desembargador do PT, esse sujeito asqueroso, que nem vale a pena falar o nome dele, ele, no despacho está escrito que o Lula poderia dizer que não queria exame de corpo de delito. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Ele dava ao custodiado, que é a expressão usada, o direito de falar, não, não quero exigir. Por quê? Porque era para que ele pudesse fugir rapidamente. Aí fica pensando, será que tem uma articulação no aeroporto Afonso Pena? Será que tem um helicóptero? Será que tem um avião? Será que iam levá-lo para algum país vizinho, como o Uruguai nos indica, ou a Bolívia? Será? Será que iam levar para uma representação diplomática, né, para buscar algum tipo de exílio? Ou será que o Conduziriam a São Bernardo, improvável, mais provável, que fosse levado ao exterior para que ele fosse um perseguido político, né? A grande questão é que era uma conspiração. Agora, envolvendo os criminosos do PT, não tem nenhum problema. Nós sabemos que eles são assaltantes do erário, isso já está mais que comprovado. A questão é o envolvimento de um desembargador da Justiça Federal, sustentada pelo meu, pelo seu, pelo nosso dinheiro, um petista. E aí entra uma questão fundamental que eu insisti durante toda a nossa cobertura. Se nós não despetizarmos o Estado brasileiro, isso vai ocorrer sistematicamente, independente do presidente a ser eleito em outubro. É necessário despetizar o Estado, isso é fundamental. Nós, cidadãos, conseguimos agir em um dos três poderes, no Legislativo, renovando da forma como nós queremos. Mas os outros dois poderes, no Executivo e no Judiciário, não. E por quê? No Executivo, eles admitiram mais de 150 mil pessoas em concursados, que não tem jeito de tirá-los, a não ser que muda a ordem legal. E segundo, no Judiciário, eles infiltraram centenas de juízes, desembargadores ou ministros de cortes superiores, que são petistas. Quem vai conseguir governar o PT, governar o Brasil, com o PT na estrutura de Estado? É impossível. Eu até perguntei a um dos presidenciários, mas ele não conseguiu entender a pergunta e refletir sobre ela, tal. Mas nós que conseguimos pensar, isso está muito claro, tal. Por isso que é um novo ordenamento legal, uma nova Constituição indispensável. O Brasil é ingovernável hoje, ele é ingovernável. Independente se Jesus Cristo ganha as eleições, ele não governa o Brasil, porque o PT tomou o aparelho de Estado. E hoje nós ganhamos. Quer dizer, a imprensa livre, as redes sociais, a mobilização que ocorreu, foi fundamental. Mas nós não sabemos se amanhã, depois da manhã, daqui uma semana, um mês, um trimestre, um semestre, se o PT não vai tentar uma nova manobra. E nós não podemos viver a todo momento com receio de uma manobra do PT. O PT tem de ser extinto, ser cumprida a lei. Se a lei foi cumprida dos partidos políticos, tem de extinguir o PT. E desprequisar a estrutura do Estado. Esses são os grandes desafios. Dificilmente os presidenciáveis atuais vão enfrentar esse desafio. Mas a sociedade civil brasileira tem de enfrentar. Isso é uma tarefa de sobrevivência nacional. Professor, ainda há pouco, logo depois da decisão do TRF4, a presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, senadora, ela destacou que mesmo preso, o inelegível Luiz Inácio Lula da Silva, que conforme até o próprio doutor Alberto Rolo acabou de citar, ele está inelegível, ela disse que mesmo preso, Lula será candidato, que a sigla vai escrever o nome dele. Dá para acreditar, para explicar uma situação como essa? Olha, tudo indica que isso vai ocorrer, porque o calendário eleitoral foi mal feito, foi feito por Gilmar Mendes, nem precisa mais fazer qualquer qualificação, só dizer que foi feito por Gilmar Mendes, o nosso ouvinte já entende o sentido disso. Ele fez um calendário errado, porque as convenções partidárias vão ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. A inscrição das candidaturas é até 15 de agosto, e aí tem um período de recurso, e depois, a partir do dia 31, começa a campanha no rádio e TV. O que pode ocorrer é uma situação anômala, absurda, ou seja, ele se inscreve, ou evidentemente vai ser várias tentativas de pugnação, pode ser que até o início da campanha eleitoral ele apareça na TV, o que seria um absurdo. Mas é mais provável, creio, seria o mais sensato também, é que, e o doutor Rolo explicou muito bem, a inscrição das candidaturas é tudo pela internet, e aí é feita uma checagem na lista dos documentos. Ele não tem os documentos, ou seja, ele tem uma certidão que vai demonstrar que ele é condenado de segunda instância, portanto, ele tem curso na lei da ficha limpa. Sendo assim, ele não pode ser candidato. Então, o seu registro tem que ser impugnado de imediato, não é deixar em suspenso, né? Não cabe essa questão, tem que ser impugnado imediatamente, porque não cumpre uma das atribuições legais, que ele bate de frente, condenado em tribunal colegiado, em tribunal de segunda instância, tal. Então, nem cabe essa questão de recorrer do registro, tal, já no momento do registro. Isso aí depende, claro, do ministro Luiz Fux, depois vai passar para a ministra Rosa Weber, a presidência do TSE. Mas o PT vai tentar melar o processo eleitoral. Isso é muito claro com o Lula e tendo como vice, provavelmente, o Jaiminho. O Jaiminho, que nessa hora deve já estar descansando, tal, deve ser o vice. E aí, ao ser impugnada a candidatura do Lula, o Haddad assume a cabeça da chapa, tal. Isso é provável que ocorra, tal. Agora, Lula, eles vão insistir até o final, no sentido de desmoralizar. Agora, vão cometer um suicídio político, porque isso vai afetar a reeleição de governadores petistas. Alguns estados são governados pelo PT, como, por exemplo, um muito importante, como o Minas Gerais. Vai diminuir a sua bancada na Câmara dos Deputados e a sua bancada no Senado, com absoluta certeza. E as alianças políticas, todo mundo vai querer fugir de uma aliança com o PT. Se ele insistir nessa candidatura a Lula, o PT tende a ficar sozinho. Ok, aí o professor Marco Antônio Vila, participando conosco dessa cobertura especial. Professor, como sempre, obrigado pela vinda aqui aos estúdios, obrigado pelos comentários. E um bom descanso para o senhor amanhã cedo. Tem Jornal da Manhã, combinado? É isso, valeu. Grande abraço para vocês.